Como eu vou lutar com esses dois insetos ao mesmo tempo? Quem fez aquela teia? Precisa de uma mãozinha, amigo. Ed Brock? Como subiu até aqui? Da mesma maneira que você, punk aranha. Ou se importa se o chamarmos de Peter Parker. O que você disse? Ah, você é mesmo um tolo quando quer, não é mesmo, Parker? O problema é que Ed Brock não é mais o mesmo cara que era antes. Por que não te apresentamos ao seu melhor lado, hã? Nós o chamamos de... Venom. Somos suas roupas velhas, garoto. A sua recusa. A simbiose que Peter Parker tentou destruir. Ed Brock aceitou. Estamos unidos. A simbiose ainda está vivo. Como? Como encontrou o Brock? Você não compreende, Brock. Ele não só se ligou a você. Isso vai além. Faz você fazer o que ele quer. Você tem que se separar disso. Separar? Fomos feitos um para o outro. A fúria e a sede de vingança do Brock nos dá a possibilidade perfeita para a simbiose. Muito melhor que você, Parker. Brock, você tem que se livrar disso. Por quê? Somos agora parte de uma força viva que existe desde o princípio dos tempos. Imagina o que você recusou, Parker. Pense em todo esse conhecimento. Nós temos milhares de mundos. Milhares de civilizações. Nós aprendemos muitos segredos. Sempre tivemos vantagens sobre todos quanto à sobrevivência. E agora? Estamos dividindo esses segredos com o Ed e Brock. Estamos muito felizes juntos, sabia? Ele nunca atingiu o meu sensor aranha. Veia muito fraca. Aqui. Tome o bom da minha. Agora não se preocupe. Ainda não vamos acabar com você, homem aranha. Desculpe, Brock. Você precisa... Pare de nos chamar assim. Somos Venom agora. Nós queríamos você, mas você nos enxotou. Agora nós temos grandes planos. Você não sabe nada sobre nós, mas nós sabemos tudo sobre você. Você vai nos ver em todos os lugares. Até nos seus pesadelos, homem aranha. Brock, volte aqui. Venom, Brock. Eu preciso encontrá-lo. O Dr. Corners estava certo. Aquele alienígena domina o seu hospedeiro. Mas desde que ele tentou se ligar ao meu DNA e falhou, ele pode ter bloqueado o meu sensor aranha.